Você cria resistência para mudar as coisas na sua vida? Abandone a resistência, a mudança e a sua vida progrede. Olá, meu nome é Direia Romite, sou terapeuta holística e coach pessoal do Espaço Recrise. Realizo serviços online e dentre os serviços que eu realizo, os meus trabalhos são de limpeza de crenças e sentimentos negativos. Reprogramação mental, emocional e espiritual do ser. Tudo pra que o cliente não fique sofrendo por tanto tempo sem saber o que fazer. Você tem algo em sua vida que você quer mudar, já está na hora de mudar, né? Isso tem sido muito difícil, está muito sofrido e você percebe e sabe que precisa mudar. Encontra um processo de mudança, começa a fazer isso, mas está resistindo a todo custo às mudanças? Você resiste às mudanças, como você resiste às mudanças? Se você quer mudar, né? Você deve pensar, mas eu quero mudar, como eu posso estar resistindo à mudança? Você resiste às mudanças, à sua vida? Quando você fica questionando muito, quando você fica duvidando, fica pensando, não, mas isso deve ser, imagina. Eu não consigo acreditar, não é possível. Mas de que maneira que isso pode realmente mudar isso na minha vida? Como assim? Isso é uma coisa muito simples, não pode ser algo tão simples assim mudar algo tão grande na minha vida. Imagina, né? Tem que ser algo mais complexo, muito mais, né? Ou então, tá, mas peraí, isso é muito complicado, muito difícil, exige muito de mim, tem que me esforçar muito, que precisa de tempo, eu não tenho tempo pra isso, né? Veja como uma coisa é a oposta da outra, né? Ou então, não, mas como assim? Eu preciso saber, eu preciso antes saber o que que vai acontecer, exatamente o que que vai acontecer, pra que eu possa acreditar que isso vai funcionar pra minha mudança de vida. E coloca muitas coisas, muitas complicações, né? Você tá aí com esse processo de mudança e coloca todas as complicações, e aí a mudança não acontece. É como se você estivesse freando o tempo todo e não vai. Vai dar um passo? Ai, vamos lá. E aí, não, mas peraí, não é assim, né? De que maneira? Não, isso não tô gostando, isso tá me machucando, peraí. E aí, isso está resistindo, e resistindo a mudança, muito. Por que que isso acontece, né? Por que que as pessoas resistem a mudança? Tem pessoas, primeiramente assim, tem pessoas que estão buscando o processo de mudança, através da terapia, a holística, do coach, de cursos, de várias formas de buscar a mudança, né? A leitura de um livro, alguma coisa. Essas pessoas estão vendo que algo tá muito ruim mesmo, como eu falei, muito sofrido. Elas querem mudar isso. Olha, tá demais isso pra mim, chegou no limite, precisa mudar. E pra pessoa buscar, uma pessoa que resiste muito, buscar uma melhoria, uma mudança na sua vida, é porque realmente ela chegou no limite, tá sofrendo, tá doendo, tá muito. Então, ela busca isso, só que ela não se entrega ao processo, ela vai resistindo de todas as maneiras, querendo ir sempre contra, achando que aquilo ali não é o certo, não tá, não é bem assim que funciona. Querendo analisar tudo, pra saber, calcular se aquilo vai chegar a um resultado, né? Ela espera chegar a um final, como se tem um final. Na verdade, o processo de mudança, um despertar de consciência, as mudanças, elas são o caminho, né? Mas ela quer saber se aquilo vai chegar a um final bom, né? Não consegue acreditar, a dor é tão grande que ela não acredita muito. E já tem outras pessoas que não estão buscando diretamente uma mudança na sua vida. Mas elas sabem que precisam, toda pessoa sabe que está ali precisando. Então, essas pessoas, geralmente elas o quê? Quando elas leem, quando elas assistem um vídeo, quando vêem alguma coisa que tem a ver com o processo de mudança, que toca lá na alma delas, na alma interior, dentro da alma delas, toca, né? Um toquezinho dizendo assim, ó, é aqui um caminho pra sua mudança, dessa sua situação, na sua vida. Essa pessoa, a resistência dela vem. Que bobagem isso, o que essa pessoa pensa que está falando? Que coisa insana, nada é ver, isso não funciona, é que isso, imagina! É dessa maneira, é dessa outra, mas dessa maneira ela já foi, já fez tudo, está fazendo. Mas não está funcionando, não, mas ela não vai aceitar de outro jeito, não. Então, ela é de fama, ela agride, ela fica irritada, nervosa com aquilo ali, né? Como assim? Não quero nem mais ver isso, né? Deleta, um monte de coisas nesse sentido. Está resistindo à mudança, são resistências. E quanto mais ela resiste, mais ela vai se deparando com o sofrimento da sua vida. Ela já está em sofrimento. E mais aquilo sofre, e sofre. Um dia mais, outro dia menos, mas está sempre naquela, naquela energia, naquele campo, naquele movimento de vida de sofrer, sofrer. E assim ela continua, sempre resistindo. Quando algo surge para que ela mude, ela resiste. De todas as maneiras possíveis. Não tendo tempo, não acreditando, dizendo que não consegue, que isso, que aquilo, colocando mil e umas desculpas, ou que não é bem assim, eu preciso realmente confiar, papá, cheio de coisas. Tudo isso é resistência à mudança. Por quê? Mas, como eu disse, por quê, né? Tanto assim, uma pessoa resiste tanto. Porque, geralmente, pessoas que estão resistentes à mudança, são pessoas muito controladoras. Querem controlar tudo. Tudo tem que sair adequado de maneira. Estão querendo controlar tudo. Só que elas perceberam que perdem o controle. Porque nós não podemos controlar tudo na nossa vida. Nós não conseguimos controlar tudo. Pensamos que sim, mas não. Então, a pessoa, ela acha que ela consegue controlar. E por que ela resiste tanto? Porque ela tem que controlar, controlar, controlar. E também, porque ela é uma pessoa que sofreu muito. E sofreu muito na sua história de vida. E por ela ter sofrido muito mesmo, o que que acontece? Ela doeu muito, ela transcendeu, fez algumas mudanças. A força, vamos dizer assim, ou de algum modo. E ela transcendeu isso, né? Transcendeu, mudou algumas coisas. Ficou num estágio melhor, vamos dizer assim. Então, aquilo que ela passou em certas situações foi tão dolorido, mas tão dolorido, Que ela pensou assim, nossa, eu quero mudar de novo. Mudar dói muito. Então, é melhor eu colocar todas as resistências possíveis, Duvidando, analisando direitinho, tentando controlar, Ver se realmente, nos meus cálculos, isso vai me mudar. E se não, torcer dor, né? Porque já doeu muito lá atrás. E se doer de novo, eu não quero. Prefiere ficar assim, que tá bom assim. Mas não tá bom assim, percebe? Porque a pessoa tá sofrendo, não tá bom assim. Ela se engana achando, não quero mais sofrer. E mudança vai me fazer sofrer. Porque mudanças são transformação. Então, ela diz, não, se é assim, é aquela frase, cabe aí. Tá ruim, mas tá bom. Fica mais acomodada dentro do processo que se encontra. Achando que não está sofrendo tanto, quanto seria mudar. Por isso que ela fica escolhendo as formas de mudar, E analisando e colocando toda resistência. Porém, vejam bem, a mudança, ela gera um desconforto sim. Ela vai gerar desconforto. Porque é um processo de mudança. Seja uma mudança que você vai fazer, um processo terapêutico, de coach, de um curso, Ou algum outro processo de mudança que você vai fazer. Gera um desconforto sim. Mas é algo que dói, porque às vezes você vai ter que mexer um pouco no que está causando todo esse teu sofrimento. Ó, eu falei no que já está causando o teu sofrimento. Então, tem que mexer, olhar de maneira consciente e trabalhar isso. Gerando, fazendo a mudança, fazendo aquilo que está proposto a você. Para que você faça, coloque em prático para mudar, então, e transformar a sua vida para melhor. Veja bem, nesse processo, eu acho muito bacana. Porque é um processo de crescimento, é um processo de autodescoberta. Só que processos de mudança são algo novo, diferente. E a pessoa é desconhecida, vamos dizer assim. Algo desconhecido. E uma pessoa que cria muita resistência, ela só quer o que ela conhece. Só que o que ela está fazendo, que ela já conhece a forma, a maneira, o processo que ela está fazendo, tudo que ela está pensando, agindo, fazendo, para mudar as suas situações na sua vida, são conhecidos. E ela insiste em fazer desse jeito. Só que não funciona mais. Ela percebe que não funciona. Mas ela insiste em fazer porque ela conhece e se sente confortável ali. Isso é existência. Eu prefiro fazer desse jeito, para dizer que estou fazendo alguma coisa. Mas está doendo, está sofrendo. Então, veja bem. Se você tivesse um espinho, é como ter um espinho na carne, né? Um espinho na pele. Um espinho colocado na sua mão, no seu pé. Se você tem um espinho lá no pé, nossa, isso dói muito. Eu nunca tive um espinho no pé, mas imagino que deve doer muito, né? Ter um espinho ali na pele, cravado na carne. Então, dói muito. Quando a pessoa não está mudando e resiste à mudança, é como ter esse espinho ali. Ela diz, ah, está doendo. Hoje, um pouco mais, um pouco menos, está doendo. Mas, então, é seguro. Eu sei que está ali, eu sei que eu faço algumas coisas que eu conheço assim, para acalmar um pouquinho e aliviar um pouco essa dor. E está aí. Mas, aí ela encontra a possibilidade de um novo, algo desconhecido, que é o processo de mudança. E diz, olha, você tem que agir dessa maneira, pensar dessa maneira, fazer dessa maneira, se elaborar dessa maneira, praticar algumas coisas desta maneira. Neste novo caminho de processo de mudança. Para quê? O que é o processo de mudança? Mas vai doer? Vai doer um pouco. Por quê? O processo de mudança vai ser tirar do espinho da carne. Tirar do espinho. Ao tirar o espinho, vai doer para tirar isso e depois cicatrizando e tudo mais. Mas vai estar livre da causa, do que estava causando a tua dor, o teu sofrimento. Então, vai ser muito melhor. Vai ser um processo muito bacana. Isso aqui não tem como analisar e entender exatamente como vai ser esse processo, o que exatamente vai acontecer. Para cada pessoa, o processo de mudança é único. E é de um jeito. Mas como é algo desconhecido, é algo novo, é algo que faz sentido, que faz indiferença, vai ter resultados diferentes, vai ter resultados positivos, significativos, bons. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz com uma nova consciência, vai mudar. Vai mudar para melhor. Vai dar um salto, vai transcender, vai transformar, vai ser importante, vai ser impactante positivamente. E sim, porque você não está mais fazendo do mesmo jeito aquilo que não estava funcionando. Então, entendido isso? Está sofrendo, está doendo. Olha para a sua vida. Você que está num processo de terapia, de coach, de mudança, seja lá da maneira que for. Você que percebe que a sua vida não está legal. Você está sofrendo. Mas não quer nem ler uma coisa ou assistir um vídeo porque... Não, eu quero ir ver. Passa adiante. Isso ainda funciona. Duvido que funcione. Ó, você nem se entregou. Você não quer nem saber. Você não quer dar uma chance. E a chance não é para a pessoa que está do outro lado. Não é para aquilo que você está lendo, que está assistindo, que está... É para você. Porque é você que vai melhorar a sua vida. É você que vai ter o melhor na sua vida. Então, percebe? Você não quer dar chance. Está resistindo mudança na sua vida. Mudança para o melhor. E fica sofrendo. Então, chega de resistência. O que mais existe no mundo hoje são pessoas resistindo. Resistindo a todo custo a mudança. Porque se as pessoas não resistissem tanto às mudanças, o mundo estaria melhor. Porque cada um estaria mais feliz, mais bem consigo mesmo e com tudo em sua vida. Mas por resistirmos. E todos nós resistimos. Todos nós. Porque o desconhecido causa um impacto. Como assim? Então, todos nós resistimos. Então, vamos deixar cair essas resistências. Chega de resistência. Vamos abandonar essas resistências. Para um pouquinho e pensa. Coloca na sua consciência. Está doendo a minha vida. Está sofrendo. Por que eu vou continuar resistindo? Chega disso. É hora do basta. De abandonar e se entregar ao processo de mudança. E aí sim, a sua vida progride. Verdade. Você vai ter resultados positivos e impactantes na sua vida. Mas se entrega ao processo. Começa a agir. É esse o processo que você encontrou para melhorar, para resolver a sua vida? Então, vai fundo nele. Se entrega. Não, mas eu não estou enxergando nada. Vai. Continua. É para você fazer isso aqui? Vai fazendo. Vai praticando. Vai agindo com a proposta da tua mudança ali. Na terapia, no coach, no que for. Vai agindo nisso. E aí, o que acontece? Continua. Ah, não está acontecendo. Lembra. Se eu fizer isso, eu estou resistindo. Então, se solta. E vai fazendo o que você tem que fazer. Logo, logo, quando você se tiver bem tranquilo e soltou, abandonou as resistências, aparece a luz. E te mostra o próximo passo. E aí você vai de novo no escuro, quase que como se estivesse no escuro. Parece que você está no escuro. Mas não, você está trabalhando o teu processo de mudança para modificar. E é algo novo, desconhecido. Então, tem que dar crédito a você, ao que você está fazendo e continuar. Até que você consiga ver o próximo passo e o próximo passo e o próximo passo. Então, é isso. Abandone as resistências e se entregue ao processo de mudança. Você vai ver. Acredite. Confie. Confie nas pessoas que estão trabalhando com você. Confie nos processos, nas ferramentas. Sejam elas complexas ou simples. Confie. E você vai ver como a sua vida vai impactar positivamente. E você vai sair desse sofrimento que está para uma nova consciência, um novo despertar. E algo muito melhor na sua vida. O que você merece. Você nasceu para estar mais pleno, mais feliz, mais bem na vida. Então, se entregue a você mesmo nesse processo. Chega de resistência. Ok? E se entregue para o novo, para o melhor que a vida tem que te oferecer. Com certeza. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Que você tenha gostado. Se gostou, deixe um comentário, um joinha. Se inscreve, se ainda não é inscrito no canal, para me acompanhar. Fiquem todos bem. Obrigada. Namastê. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto